Não para, não. 24 horas comigo, gente, dessa loucura que essa é mãe de dois. Não é, John? É. A gente tem foto pra fazer agora. Essa criança tá de fralda com essa blusa incrível aqui, gente. Como é que faz? Eu tenho que ficar correndo atrás dele. Corre! Operada, né, meu filho? Volta aqui. Volta aqui. O Dom tá lá embaixo e eu vou escolher aqui a roupinha do John. Ai, é dom, 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 dom. Eu sabia que ia dar ruim, gente. Eu acho que essa daqui é a escolhida, né? Vamos ver. Bom dia, bom dia. Meu papai tava a roupinha toda clarinha, tá vendo? Igual eu. Eu botei esse vestidinho super lindo. John, eu não arrumei ele agora porque ele vai lá andar de carrinho enquanto a gente tira as fotos do Dom, tá, galera? Porque aí ele não vai ficar estressado, né, e tá? Meu Deus, é o sujo mesmo. Bom dia. Deixa eu tirar essa casinha daqui, vai atrapalhar vocês, não vai? É claro. Tá. Morri. Morri. Pesada, cara. Oi, que risa. Um rapaz. Tadinha. Tadinha. Vem na maternidade. Por que você já tá desse tamanho? Nessa hora você tem que mimir. É, por que você quer conversar nessa hora? Acho que a mãe vai precisar entrar em ação, hein? Eu tenho que escolher a roupinha que ele vai usar agora nas fotos, gente. São quantas que eu tenho que escolher? Escolhe. Ah, então eu vou pegar todas. Ah, esse aqui eu acho fofo demais. Esse é lindo, né? Mas, cara, bem que prima não tá lindo, assim. Eu vou querer esse. Esse fica lindo. Esse fica lindo. Esse fica lindo. Ah, então tá ótimo vim mesmo escolher a toa. Tá tudo certo. Enquanto o cabelinho tá assim, né? Não caiu. Aí, hum. Gente, eu tenho que falar baixo. Eu falo muito rápido. Eu já quero todas as fotos. Eu tenho que falar baixo. Eu acho que você tá na minha voz. Desce o barulho, ó. É pra deixar ele relaxado, entendeu? Acho que é o barulho da barriga. Esse é o da barriga? Esse barulho é o que ele ouve na barriga, entendeu? Aí, relaxa ele. Tira uma roupinha. Agora vai do meu outro. Vem ver isso. Gente. Que fofo, gente. Esse próximo cenário tem uma cama. Se você sentar ali, príncipe, eu te dou um ovo. Eu não quero. Ele tá lá buscar o John, porque chegou a vez da foto dele com o Dom. Lindo, lindo, lindo. Vamos ver se ele vem. Olha lá. Já chegou? Já chegou catando meu pão, né? Doze segundos depois... Bebê. Olha o que que ele me devolveu. Só o papel. É, o bebê trocou o cocô. É do bebê. Vamos trocar de roupa pra tirar foto com o Dom? Vamos? Então bora. No lugar da calça branca, a gente vai colocar essa jardineira aqui no time. Tão bonito pra falar se tão bonito. É nossa vez. Enquanto o John Seed está aí com um pequeno chocolate... Carne no dente. É, mas eles ficam assim de coisinhas no dente. Tomei aí! Misericórdia. Papai, primeiro, depois você e depois a gente faz tudo isso. Show. Que fofo. Ué, gente. Gente, isso. Estou indo embora agora. Obrigada. Muito obrigada. Até quando que você falou? Ah, menina. Eita. A gente tinha um acordo com o John. Ele ia tirar as fotos bonitinhas e ia passear na rua com o Príncipe. E agora ele quer... Pra rua com o Príncipe. Sobe-se. Pai, eu vou botar com o Príncipe. Eu vou botar agora aqui no meio. Não, não. Não, não. Eu vou botar com o Príncipe. Eu tô muito feliz. Com o Príncipe. Ai, John, só você. O sol desce de meio-dia. Tá de brincadeira. Nossa, a casa tá empolgada aqui pro Natal. Quem é aquele? Quem é, John? Que lindo. Eu vou me animar mesmo agora. Porque antes eu só tava pensando só no parto. Do parto do parto. Agora já dá pra pensar no Natal. Já que ele não vai decorar um dia antes. O problema é que a graça é deixar antes o mês todo de dezembro, né? Passeio concluído. Ele acordou, mamou um pouquinho e agora tá dormindo de novo, gente. Ah, foi todo, né? Hum, que água boa! O que que tu quer? A bola? Foi mais rápido. Ah, foi mais rápido aqui. Tá bom. Hora do almoço. Que banho bom! Né, John? Hum? Ai, não! A titia tá aqui dando banho nele Enquanto eu vou comer, gente Vou comer bem rapidinho Tem peixinho e purê São 3h20 Agora eu vou dar o banho no Dom, gente Aqui, ó, nessa banheirinha E o John dormiu Tudo que eu vou usar nele depois do banho, gente Já tá separatinho aqui, ó, no cantinho Isso aqui é álcool, pintinho pra pentear o cabelo Vamos lá Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out É, isso é tudo descascado Mais um flamenguista na família, ó Alguém me perguntou se eu quero ser pra ninguém? É, ele é, ele geral é Pensa Vovô chegou aí pra fazer umas instalações Eu vou lá receber O solzinho que ele tem que pegar No final de tarde Já chegou colocando a mão na massa Adriano tá instalando aqui as luzes Nesse gramado Meu vô, você viu minha roupa por acaso? Obrigado Eu não vi não Olha a iluminação aqui, gente Aqui tem mais luz nesse cantinho Só que o mato tá muito grande, tá vendo? Tem ali também Aí a gente vai ter que dar um jeito nesses matos A gente Ó, tem luz aqui também Nesse canto, desse Aí, quando escurece Que ela liga, entendeu? De dia não funciona Você quer o solzinho das quatro Que o neném tem que pegar, gente Pra poder ganhar o quê? Uma cor, né? Vitamina C Vitamina E ou D Vitamina C Vitamina D, eu acho Gente, uma coisa que eu achava muito É que o John, ele ia ficar tipo cismado, sabe? Quando eu tivesse assim, ó, dando mamar Ele ia, sei lá, ficar fazendo pirraça Essas coisas E ele fica assim, ó E o que eu achava que não ia acontecer Aconteceu Ele largou o meu peito Ele não quer mais saber de mamar Você quer mamar? Não Agora a noite, gente Eu tirei essa quantidade aqui de leite Pro Diego Dar pro Dom aqui Enquanto eu tomo banho Graças a Deus Ele tá acordadaço O John já foi, ó E a gente tá dormindo aqui no sofá Desde quando o Dom nasceu, né, amor? Desde quando ele veio pra casa Porque lá em cima o ar fica muito gelado Aqui foi o melhor lugar que a gente achou mesmo Pra poder dormir E tá dando certo até agora Eu já acostumava É O banho que vem a gente volta pro quarto de novo Deixa eu ir lá tomar meu banho Ah, o leite Vou deixar ele aqui na mamadeira Porque no copinho Se eu der pra ele no copinho Ele vai ficar cuspindo Ai, gente É muito difícil Ai, eu prefiro dar aqui mesmo 60ml Bebe brincando isso aqui É Só pra abrir o apetite Finalmente Bom, vou contar pra vocês A amamentação, gente Pra mim tá sendo muito difícil Novamente A do John foi pra caramba, né E eu achei que fosse ser mais fácil agora do Dom e tal Só que, nossa Ai, não tem essa de mais fácil, não Meu peito tá queimando Queimando, queimando E assim A gente não dorme, né Banho tomado, gente Já tô com o meu sutiãzinho aqui de amamentação E pra quem não viu ainda a minha barriga Ó, como é que ela tá Tá bem escura aqui no meio, tá vendo Mas ela vai clareando com o tempo E diminuindo também, né Clareando Aqui foi casa Não é assim que fala Aqui foi casa Não tem problema nenhum Será que tomou leitinho? Ele tomou leitinho Tomou 10ml Diego não está mais em treinagem A minha cicatriz da cesárea, gente Tô limpando com isso aqui Esse álcool 70 E essa pomadinha Eu fiquei muito feliz com o resultado Porque a doutora, ela conseguiu tirar Uma queloidezinha que eu tinha assim em cima Aí tá tipo retinho, sabe, cara Sem queloide nenhuma Acho que eu não vou ter nem outro filho Pra poder manter Isso aqui Parto normal Próximo Deus me defenda É muito difícil Mulheres são guerreiras Parabéns, mulheres normais Já amanheceu, galera E agora de manhã A gente tem consulta das crianças Bom dia Partiu? Partiu Lá vamos nós pra colchuda Eita Que solzão Coloquei uma roupa bem fresquinha no dom, gente Porque aqui estão uns 40 graus Bora, Fih Bora Promete que não vai chorar na doutora Já foi, já foi Acabou Acabou Ele não doou ainda, meu filho Posso, papai Vai, João Comigão Cadê ela? Chega de comida Eita, comigão Eu vou embora Chega Que paz, hein Que paz é sua, neném Calma, meu irmão Calma Calma Não chora Pra casa agora Eu vou Paraná-te-bom Paraná-te-bom As crianças estão aqui Cheias de saúde, gente E esse Foi o nosso 24 horas Nessa nova rotina De mamãe de idos E papai de idos, talvez Nossa, cara Que chada Tô de óculos, né Dias sem dormir Boas tardes, gente Se vocês quiserem continuar assistindo Cara, deixa um like aí no vídeo, tá bom E um comentário também Um beijo E até o próximo Fui Vai